Com o Regional do Robertinho nós vamos cantar uma das maiores filosofias em música sertaneja Feita até hoje, que é o Disco Voador Tomara que seja verdade que exista mesmo o Disco Voador Que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor Se for pra o bem da humanidade, que felicidade essa intervenção Aqui na Terra só se pensa em guerra, matar aos vizinhos é nossa intenção Os homens do nosso planeta dão a impressão que já não tem mais crença Em vez de fabricar remédio pra curar o tédio e outras doenças Inventam armas de hidrogênio, usam o seu gênio fabricando bomba Mas não se esqueçam que por mais que cresçam Primeirante Deus qualquer gigante tomba O Senhor que é todo poderoso fez este golosso suspenso no ar Porque não pode ter criado um mundo afastado das terra e do mar Tem gente que não acredita, acha que é fita aos mistérios profundos Quem tem um filho pode ter mais filhos O Senhor também pode ter outros mundos O nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade Quem planta vinha colhe uva e quem planta chupa colhe tempestade No tempo em que Jesus vivia, ele disse um dia Mas não foi a esmo, quem neste mundo a maldade infesta Tudo que não presta, morre por si mesmo